Osso do quadril direito, então essa visão anterior do osso do quadril direito. Aqui esse forame maior a gente chama de forame obturado, forame obturado. Na parte vista lateral do osso do quadril, a gente tem fossa do acetábulo, face semilunar e incisura do acetábulo. Então a face semilunar é em forma de meia lua, face semilunar, como se fosse uma letra C. Essa entradinha da letra C é incisura do acetábulo e no meio a fossa do acetábulo. Que é onde se aloja a cabeça do osso fêmur, ok? Parte posterior aqui, a fossa do acetábulo, a gente tem duas incisuras. Incisura isquiática maior, incisura isquiática menor. Numa peça completa, essas incisuras estão fechadas por ligamentos. E aí quando elas estão fechadas, elas viram forame. Então fica forame isquiático maior, forame isquiático menor. Só que aqui no osso, elas não estão fechadas. Então são incisuras, não são forames. Então incisura isquiática maior, incisura isquiática menor. Outros processos importantes são as espinhas ilíacas. Então a gente tem quatro espinhas ilíacas, duas posteriores e duas inferiores. As posteriores, elas recebem o nome e a localização delas no próprio nome. Então espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior, ok? Então são duas, uma em cima da outra, uma superior e a outra inferior. Póstero superior e póstero inferior. As anteriores estão na parte anterior. Então espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, ok? Essa parte inferior aqui do osso isquio chama-se tuberosidade isquiática, ok? Lembrando que o osso do quadril é composto por três ossos. Só que esses ossos no adulto estão fundidos. Então vira um osso só, o osso do quadril, formado pelo osso hílio, isquio e pubis. Aqui a gente tem os ossos já fundidos no osso só, o osso do quadril. No caso, o osso do quadril direito. Mas na parte medial, vista medial, a gente tem a linha arqueada e a linha pectínea. Linha arqueada e a linha pectínea. Aqui é onde se articula o osso sacro. A gente tem face auricular e tuberosidade ilíaca. Face auricular, tuberosidade ilíaca, ok?